O bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de imozinho e tomei foi no litrão Se eu ver problema é meu Pra quem ainda não entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, tá amarrado Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, tá amarrado Deus me livre Se é fotos e jornais Seu bem problema é meu, pra quem ainda não entendeu Todo mundo tá sofrendo menos tempo Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, é amarradão Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando, é amarradão Deus me livre Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-mala tá tocando forró Eu e a minha morena dançando arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança ao som do piseiro Tá todo mundo doido no salteira tomando uísque Olha que tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-mala tá tocando forró Eu e a minha morena dançando arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera reúne ao som do piseiro Tá todo mundo doido no salteira tomando uísque Olha que tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Tome que tome forró Olha que tome forró Fala, fija, tome Tome porró Fotos e jornais é diferente Bora minha paretinha, pai e filho O freezer tá marcando o menos claro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz do mal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz do mal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Aterrindo o pintar, é só o nome dele Eita, porrazinho É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz do mal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só o povo ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz do mal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Fala ali do Piauí FM, tá estourado, velho Eita Forrosa, seu FJ ao vivo Bora meu paredão Gomes, titi-dij, dupla, seu moral Bora meu parceiro JV, conhecido como Jambi O que cê tá fazendo nessa cama aí deitada Se hoje é sexta-feira, dia de bebê e balada Levanta dessa cama e manda embora essa tristeza Para de chorar porque só vem você de vez Tentar, na hora de você tentar Sair de vez dessa deprê E outro cara conhecer Quem te viu chorando, agora quer te ver descer Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Selva FJ Agora bonito o paredão estourado está aí Amor do RB Guys Tá na hora de você tentar Sair de vez dessa deprê E outro cara conhecer E quem te viu chorando, agora quer te ver descer Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A volta por cima e fazer o seu rei chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A volta por cima e fazer o seu rei chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A volta por cima e fazer o seu rei chorar Hoje ela vai dar Bora carlinho do gás Estoura até aí Tá pra rosinha Mega esportiva Eu falei mega esportiva Passa seu jogo aqui Murilo do Paredão Meu parceiro mais feliz para eu não quebra tudo CFJ Quanto tempo nem lembrava de você Olha quem tá me chamando no PV Oi, subida Oi Cê tá bem? Tá sozinha ou já encontrou alguém? Não sei se respondo Bloqueio ou vejo que nem vi Quando ele pediu pra voltar Deu vontade de quebrar o celular Mas por educação Menino eu vou responder Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Sucesso meu parceiro neguinha Veia Quanto tempo nem lembrava de você Olha quem tá me chamando no PV Oi, subida Oi Cê tá bem? Tá sozinha ou já encontrou alguém? Não sei se respondo Bloqueio ou vejo que nem vi Quando ele pediu pra voltar Deu vontade de quebrar o celular Mas por educação Menino eu vou responder Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por acolhe Sou a minha vida Mas só me passou Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais eu um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Meu paredão quebra tudo Marciano Alves Marciano Alves O rei do chapéu Achou mais eu um amor comum E não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ei, vem com FJ Vai menina, começa a jogar Damadinha pra lá e pra cá Ô menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Eita menina pra rebolar Ela vem jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum no ar Bumbum no ar Bumbum no ar Ô menina, começa a jogar Danadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem, vem, vem Eita menina, pra rebolar Ela vem jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum no ar Bumbum no chão, bumbum no ar Bumbum no chão, bumbum no ar Senta, 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 senta Bumbum no chão, bumbum no ar Segunda de manhã nada diferente Desperta todo mal acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu tocar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu tocar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Segunda de manhã nada diferente Desperta todo mal acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu tocar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu tocar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu tocar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Se a sua risada tinha que tocar no rádio Você ia ser a dona do ritmo do ano Você ia ser a dona do ritmo do ano Seu história só tá dando Bebidas e balada E meu direto está chegando Suas mensagens apaixonadas Quem vê suas vozes, suas legendas Não sabe o que passa no seu coração Ah, se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar Os prints das conversas me pedindo volta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Convido você postar E quando chega em casa Você deita e chora Isso o Instagram não mostra E seu Instagram não mostra O seu histórico só tá dando Bebidas e balada E meu direto está chegando Suas mensagens apaixonadas Quem vê suas fotos Você deita e balada Você deita e chora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar Duvido você postar Os prints das conversas me pedindo volta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar E quando chega em casa Você deita e chora Isso o Instagram não mostra E seu Instagram não mostra DJ Jôs Mundo Eu falei Jôs Mundo É chorar E no sertão tem vaquejada Forró, cachaça e mulher Um piseiro diferente É isso que o povo quer Eu com o paredão ligado E a chuva começou A poeira virou lã E o piseiro não parou E no sertão tem vaquejada Forró, cachaça e mulher Um piseiro diferente É isso que o povo quer Eu com o paredão ligado E a chuva começou A poeira virou lã E o piseiro não parou Choveu, choveu Chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão com a lona E vamos dançar no terreiro Choveu, choveu Chama na lama, vaqueiro A poeira virou lã E o piseiro no atoleiro Choveu, choveu Chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão com a lona E vamos dançar no terreiro Choveu, choveu Chama na lama, vaqueiro A poeira virou lã E o piseiro no atoleiro E no sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher O piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu tô parendão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou No sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher O piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu tô parendão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobro o parendão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e piseiro num atoleiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobro o parendão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Capoeira virou lá, mas pisando o atoleiro Desculpa o meu tom de voz É que não estamos ações Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu possa até falar mais alto e você gritar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o campo hoje é braza Esse tanto de curva me busca a perna contra a mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida? Que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá louca? A gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o campo hoje é braza Esse tanto de curva me busca a perna contra a mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida? Que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Sem fotos e jornais É o FJ No piseiro do amor VM Divulgações Luquinha da Mídia Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude eu aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É o FJ ao vivo Agora meu parceiro João Vico VM Divulgações Agora Luquinha da Mídia O coral do Youtube Eu falei do Youtube Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude eu aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Só queria que esse aperto Não fosse saudade Fosse o seu abraço E os motivos das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui do meu lado Para de volta o seu cheiro Já acabou o rético Sou bom do travesseiro Traz de volta o motivo Desse meu sorriso Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não vai poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Só queria que esse aperto Não fosse saudade Fosse o seu abraço E o motivo das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui do meu lado Traz de volta o seu cheiro Já acabou o rético Sobora do travesseiro Traz de volta o motivo Desse meu sorriso Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu é FJ apaixonadinho De DJ Jaca Suílio CDB Mídia Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamada por madrugada E em todo lugar que cê tava E nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas taça de bimbo E um coraçãozinho escrito Vida nova Foi eu postar e cê ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Eita forrozinho Aí foi que eu lembrei E o ciúme era o seu ponto fraco Postei Uma foto com cenário falso Duas taça de bimbo E um coraçãozinho Escrito Vida nova Foi eu postar e cê ligar na hora Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma Chorou E me xingando perguntou Quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você O bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de irmãozinho E tomei foi no litrão Se eu ver problema é meu Pra quem ainda não entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Amado Deus me livre Cê fotos e jornais Se eu ver problema é meu Pra quem ainda não entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando É amarrado Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteira tomando uísque Do que tá namorando Amado Deus me livre Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Tirar gosto na brasa Cachaça é na canela O som do porta-mala Tá tocando forró Eu e a minha morena Dançando a rocha no nó Cachaça descendo Poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança ao som do viseiro Tá todo mundo doido No salito saponeiro Olha que tom me forró Tome que tom me forró Olha que tom me forró Aqui na minha terra Aqui na minha terra Hoje vai rolar é festa Tirar gosto na brasa Cachaça é na canela O som do porta-mala Tá tocando forró Eu e a minha morena Dançando a rocha no nó Cachaça descendo A poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera reúne ao som do viseiro Tá todo mundo doido No salito saponeiro Olha que tom me forró Tome que tom me forró Olha que tom me forró Tome que tom me forró Cê é forte Falando de amor Tô afundando e dessa vez agora é pra valer Receio que não haja ninguém pra me socorrer Preciso de alguém, de alguém para ter Alguém para amar, pra me conhecer É fácil dizer, mas nunca é igual Acho que gosto mesmo de um amor anormal Amoro todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou Tô afundando e dessa vez agora é pra valer Eu sei o que não haja ninguém pra me socorrer Preciso de alguém, de alguém para ter De alguém para amar, pra me conhecer É fácil dizer, mas nunca é igual Acho que gosto mesmo de um amor anormal Agora todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou Ah, fechei os meus olhos Pra não ver você me machucar Ficarei segura até passar Agora todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou O que você está fazendo nessa cama aí deitada Se hoje é sexta-feira, dia de bebê balada Levanta dessa cama e manda embora essa tristeza Para de chorar porque só tem você de vez Tentar, na hora de você tentar Sair de vez nessa deprê E outro cara conhecer Quem te viu chorando Agora quer te ver descer Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Selva PJ Agora bonito o paredão estonado está aí Amor do RB Guys Tá, na hora de você tentar Sair de vez nessa deprê E outro cara conhecer Quem te viu chorando Agora quer te ver descer Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar Hoje ela vai dar A voltar por cima e fazer o seu ex chorar Hoje ela vai dar, hoje ela vai dar Pra voltar por cima e fazer o seu ex-dora Hoje ela vai dar E no sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher Um piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou E no sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher Um piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro A poeira virou lama e piseiro no atoleiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro Cobre o paredão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama, vaqueiro A poeira virou lama e piseiro no atoleiro E no sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher O piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou No sertão tem vaquejada, forró, cachaça e mulher O piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobre o paredão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e piseiro num atoleiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Cobre o paredão com a lona e vamos dançar no terreiro Choveu, choveu, chama na lama vaqueiro Capoeira virou lá, mas pisando atoleiro Segunda de manhã, nada diferente Desperta todo mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do hit do ano Sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do hit do ano Pra cantar comigo, meu parceiro Tem que ir assim Você é comigo mais cima Você é foda Escuta aí Segunda de manhã, nada diferente Desperta todo mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra comprar sua folga do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do hit do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do hit do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do hit do ano Tá a foto, você é o FJ, tá ovi Você é a melhor, você é a melhor O FG tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite, ainda não bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela pro peito Se eu não viver, eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grau Se eu não viver, eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau A Aterrilo do Pintai, é o nome dele Eita, flor, rosinha É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segunda, eu vou mandar ela pro peito Se eu não viver, eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grau Se eu não viver, eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco, vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Oh, 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 oh Vale do Piauí, é fim É estourado, é Tá forrozinho Murilo do Paredão Meu parceiro Mike Vinicius Para eu não quebra tudo CFJ Tanto tempo nem lembrava de você Olha quem tá me chamando no PV Oi, sumida Oi Cê tá bem Tá sozinha ou já encontrou alguém Não sei se respondo Bloqueio ou vejo que nem vi Quando ele pede pra voltar Deu vontade de quebrar o celular Mas por educação Menino, eu vou responder Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por aconselhar Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por aconselhar Sou a minha vida Mas só me passou Sucesso meu parceiro neguinha Zéia Quanto tempo nem lembrava de você Olha quem tá me chamando no PV Oi, sumida Oi Cê tá bem Tá sozinha ou já encontrou alguém Não sei se respondo Bloqueio ou vejo que nem vi Quando ele pede pra voltar Deu vontade de quebrar o celular Mas por educação Menino, eu vou responder Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por aconselhar Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por aconselhar Sou a minha vida Mas só me passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo ruim pra mim que já passou Feito por aconselhar Sou a minha vida, mas soube e passou Hoje você não quer nem saber notícias Você foi um tempo pra mim que já passou Feito por aconciva, sou a minha vida Mas soube e passou Seu story só tá dando bebidas em balada E meu direct está chegando Suas mensagens apaixonadas Quem vê suas vozes, suas legendas Não sabe o que passa no seu coração Ah se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar Os prints das conversas me pedindo volta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar E quando chega em casa você deita e chora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra O seu story só tá dando bebidas em balada E o meu direct está chegando Suas mensagens apaixonadas Quem vê suas fotos e suas legendas Não sabe o que passa no seu coração Ah se o povo soubesse que você é um mau exemplo de superação Duvido você postar Duvido você postar Os prints das conversas me pedindo volta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar E quando chega em casa você deita e chora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra E quando chega em casa você deita e chora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra DJ Jôs Mundo Eu falei Jôs Mundo Eu falei Jôs Mundo Luquinha da mídia Falou que ia ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude eu aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou, que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou, só fez amor e desapareceu você E é profissional na arte de fazer sofrer, e o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude eu aprender a te esquecer, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela vem jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum no ar 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 Ô vai menina, começa a jogar Danadinha pra lá e pra cá Ô vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Ô melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Bumbum no chão, bumbum no ar Eita menina pra rebolar Ela vem jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum no ar Senta, 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 senta Bumbum no chão, bumbum no ar Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Meu paredão quebra tudo Marciano Alves, o rei do chapéu Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Só queria que esse aperto Não fosse saudade Foi se o seu abraço E os motivos das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui do meu lado Traz de volta o seu cheiro Já acabou o réde que sobrou do travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Só queria que esse aperto Não fosse saudade Fosse o seu abraço E o motivo das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui do meu lado Traz de volta o seu cheiro Traz de volta o teu cheiro Já acabou o réde que sobrou do travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo Era voltar atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma boa pessoa pra você Mas que pena que querer não é poder Ela é F.J. P.J. 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 CDB Mídia CDB Mídia Desculpa o meu tom de voz É que não estamos a sós Tô falando baixinho Pra ninguém sacar minha intenção Vamos sair daqui Lugar melhor não vai faltar Onde eu posso até falar mais alto E você gritar Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que ficar fofo Hoje é brazar Esse tanto de curva Me busca a pena contra a mão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Eu tô falando de amor Tá doida Que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Esse seu corpo massa a noite toda Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que ficar fofo Tá doida Que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Desse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Você tá doida Você tá doida É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar Seu compromisso é só deixar Minha boca passear Desse seu corpo massa a noite toda Você tá doida Sem pouca Sem fotos e jornal Sem fotos e jornais Sem fotos e jornais Tô afundando e dessa vez agora é pra valer Receio que não haja ninguém pra me socorrer Preciso de alguém, de alguém para ter Alguém para amar, pra me conhecer É fácil dizer, mas nunca é igual Acho que gosto mesmo de um amor anormal Adoro todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou Tô afundando e dessa vez agora é pra valer Receio que não haja ninguém pra me socorrer Preciso de alguém, de alguém para ter De alguém para amar, pra me conhecer É fácil dizer, mas nunca é igual Acho que gosto mesmo de um amor anormal Agora todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou Ah, fechei os meus olhos pra não ver Você me machucar Você me machucar Ficarei inseguro até passar Agora todo dia ao anoitecer Agora todo dia ao anoitecer Você não está pra me socorrer Eu me entreguei de vez a esse amor Tava me acostumando e você me deixou Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar Sente vinte chamadas Por madrugada E em todo lugar que cê tava E nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei Uma foto com cenário falso Duas taças de bimbo E um coraçãozinho escrito Vida nova Foi eu postar e cê ligar na hora Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Eita forrozinho Aí foi que eu lembrei Gostei Gostei E o ciúme era o seu ponto fraco Gostei Uma foto com cenário falso Uma foto com cenário falso Gostei 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 E o ciúme era o seu ponto fraco Gostei E o ciúme era o seu ponto fraco Gostei Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Graças a Deus E as coisas Gostei Gostei Vamos lá